Será que se eu aprender técnicas muito eficazes para vender terapia, para chamar o meu cliente para o consultório, eu vou perder a essência da espiritualidade e do meu trabalho? Não sei se essa é uma dúvida que você, terapeuta, tem. Mas muitos terapeutas me questionam sobre isso, de vez em quando, ou quase sempre nos meus cursos, alguns perguntam confusos, outros tem vergonha de falar sobre o assunto, mas eu estou aqui para tirar essa dúvida. Será que eu perco a minha espiritualidade quando eu vendo terapia, quando eu vendo o meu trabalho? Eu não sei de que área você é e qual é a técnica que você aplica em consultório. Talvez você também seja alguém da área do desenvolvimento pessoal, mas não trabalhe especificamente ou diretamente com a área da espiritualidade. Mas às vezes pode ser que você se questione se usar técnicas eficazes de marketing, por exemplo, vão fazer você virar um vendedor e vão fazer você perder a essência do seu trabalho. Eu vou falar mais disso mais para frente. Não sei se você está chegando há pouco tempo aqui na página do Facebook, no meu canal do YouTube ou no meu site, ou se você já acompanha o meu trabalho há um tempo. Mas eu sou Kátia Bazan e eu ajudo terapeutas ou pessoas que trabalham na área do desenvolvimento pessoal a terem resultado. Alguns já melhoraram em torno de 4 vezes o número de atendimento e também o faturamento. Eu nem sempre comecei assim, tendo resultado. Mas eu tive um momento, um ápice na minha carreira, onde eu faturava em torno de 10 mil por mês apenas vivendo de terapia holística. Eu tinha clientes para atender todos os dias, pelo menos um por dia eu atendia. Então nos meus textos, nos meus vídeos, no próprio curso Top Terapeuta, logicamente, eu ajudo os terapeutas a mudarem a sua realidade. Quando eles identificam que eles não têm o número de clientes que sonham em ter, quando eles não sabem por onde começar, já são formados, são terapeutas, podem atender, mas não sabem como se desenvolver. E também muda a questão do faturamento, que é uma consequência. O dinheiro é uma consequência dos seus resultados em ter clientes, em saber como conduzir um bom trabalho e realmente mudar a sua história dentro dessa profissão. Então, para você que tem essa dúvida, que tem esse medo, que tem esse receio de que você vai perder a essência do seu trabalho, da sua espiritualidade, com relação à questão de atender e misturar as coisas, para tudo. Não tenha esse medo, essa crença. Eu vou te dizer que isso é uma crença limitante. Sabe o que é uma crença limitante? É algo que você acredita e que muitas vezes só faz sentido para você. Não faz sentido para outras pessoas. Porque tem terapeutas hoje, que eu conheço, pessoas famosas, pessoas que hoje são escritores, pessoas que hoje só palestram, nem atendem mais, e que já ganham aí seus 20, 30, até 50 mil por mês. Então, faz sentido você acreditar que vai perder alguma coisa divulgando seu trabalho? Pare e pensa. Faz sentido isso? Se fizesse sentido para mim lá atrás, porque eu acreditei nisso há muito tempo atrás, quando eu comecei, há quase 12 anos atrás. Só que hoje, eu percebo que se você não sabe divulgar seu trabalho, se você não sabe atingir o seu cliente da forma correta, se você não sabe encontrar as pessoas que precisam do seu trabalho, você está inibindo o seu potencial e a sua capacidade de atender e ter resultado. Então, eu te pergunto, pare e pensa. O que faz mais sentido? Você atender o maior número de pessoas, ajudar o maior número de pessoas, e assim fazer com que a terapia holística ajude o mundo a ser melhor? Ou você ficar cheio dessas crenças, com medo, achando, ou questionando, ou pensando que talvez, se eu divulgar o meu trabalho, eu vou perder a minha espiritualidade. E aí você perde também os seus clientes. O que faz mais sentido? Eu posso até estar sendo dura na hora de falar, mas hoje eu vejo que as técnicas de marketing, as técnicas que ajudam você a expandir o seu trabalho, são a melhor alternativa que você tem. E você tem que abraçar elas. E você tem que realmente viver aquilo que vai fazer você ser uma pessoa de sucesso. Ser um terapeuta de sucesso, ser um top terapeuta, ter resultado, é excelente. Porque você vai ajudar muito mais pessoas, do que quando você fica cheio de crença e de medo, e aí você não cresce, você não alavanca o seu trabalho, e as pessoas não sabem que você existe. Consequentemente, você não vai conseguir ajudar as pessoas, e nem o mundo a ser melhor. Entendeu? Então, pra você que tem algum receio com relação a isso, pare e pensa. Primeira coisa, faz sentido isso? Todo mundo que pensa em ser um terapeuta de sucesso, não consegue ser por conta disso? E aí você vai dizer, não, tem pessoas que conseguem, eu é que não consigo. Beleza, então vamos ressignificar isso? A partir de hoje, você vai começar a pensar que tudo que você faz, todas as técnicas que você usa pra atrair o seu cliente são excelentes pra você divulgar o seu trabalho e atingir o maior número de pessoas. Beleza? Muda a frase agora. Sabe? Ressignifica isso. Que aí você vai ver que você vai mudar completamente e que os resultados vão começar a aparecer cada vez mais na sua vida. Tá bom? Bom, então se você curtiu esse conteúdo, compartilha ele com mais pessoas. Passa esse conteúdo adiante, porque mais e mais terapeutas tem que saber como se tornarem top terapeutas. E marque alguém, marque alguém que talvez precise também desse conteúdo. Coloca o nome dela ali, manda pra outras pessoas e deixa as pessoas ficarem sabendo de tudo isso. De tudo que você tá aprendendo, de tudo que você também tá se beneficiando. E se você ainda não curtiu a minha página, curta a página Kátia Bazão no Facebook. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal do YouTube e visite o meu site pra você conhecer mais do meu trabalho e do top terapeuta. Tá bom? Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!